Se você está pensando em me desistir Vai alguém pra mim, meu amor é de prazer O teu coração não vai me acalmar Tanta coisa que passou, que eu fazer não quis falar Tantas tropas, tanta humilhação Tantas quebradas, que deixaram no chão Mas o carinho amargo, que eu vou perder Tantas coisas que aconteceu E é caminho do prazer Amar, quando o Brasil se calma Revisão de espera Eu me perdi, desistarei Eu me perdi, desistarei Eu me perdi, desistarei O risco não desistar Eu vou chegando, eu vou chegar Eu vou chegar, eu vou chegar Eu vou chegar, eu vou chegar Eu vou chegar, eu vou chegar O risco não desistar Eu vou chegar, eu vou chegar Eu vou chegar, eu vou chegar Amém.